Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixa seu like e seu joinha. Na noite desta quarta-feira, aconteceu a segunda prova do fazendeiro entre Cartoloco, Fernandinho e Rodrigo. Com os olhos vendados, eles teriam que andar em um labirinto e achar as peças do quebra-cabeça e montar no final do labirinto. Quem terminasse de montar o quebra-cabeça é o novo fazendeiro da semana. A disputa foi bem acirrada entre Rodrigo e Cartoloco. Já Rodrigo foi mais rápido e venceu a prova do fazendeiro e é o novo fazendeiro da semana. Então Raíssa, Cartoloco e Fernandinho estão na roça. As enquetes da internet já definem quem deve ficar e quem deve ser eliminado. A enquete do Otalhado está dizendo que Cartoloco e Raíssa devem ficar e Fernandinho deve ser eliminado. A enquete do área VIP também está dizendo que Raíssa e Lucas Cartoloco devem ficar e Fernandinho deve ser eliminado. A última enquete do Natelinha está dizendo que Raíssa e Cartoloco devem ficar e Fernandinho com apenas 15% dos votos deve sair. Lembrando que os mais votados é para ficar e os menos votados é para sair. Lembrando mais uma vez que as enquetes podem errar. E você, você concorda com as enquetes? Você concorda com a saída de Fernandinho e a volta de Cartoloco e Raíssa?